Música Muito bom dia! E aí galera, tudo bem com vocês? De todo o interior paulista, começando mais um Banho de Gourmet. Feliz por estar aqui, olha aí, ao vivo. Você de Marília, Aracatuba, São José do Rio Preto, Tanabi, Santos Pedito e por aí vai. Os quase 300, Álvares Machado, não podemos esquecer de Álvares Machado. Os quase 300 municípios de todo o interior paulista, todo não, metade do interior, que é a nossa área de abrangência. Estamos felizes por estar aqui para mostrar para vocês hoje mais algumas receitas deliciosas aqui da nossa cozinha. Eu vou fazer hoje duas receitas bem bacanas, típicas da culinária chinesa. Eu vou fazer um pato, um pato chinês. Não é o pato a pequim, aliás, o pato a pequim é um negócio muito interessante. Aliás, produção, a gente podia fazer alguma reportagem sobre o pato a pequim, né? O pato a pequim é um ritual de como se comer. É algo delicioso que o pessoal come bastante lá na China, já que estamos na culinária chinesa durante essa semana. Além disso, vou fazer um rolinho primavera. É tão chique esse rolinho primavera, que eu nem vou chamar de rolinho primavera. Eu vou chamar de... Close aqui no meu lado. Olha o meu inglês, meu filho. Spring Rose. Spring Rose. Ah, Gabriel. Esse é o nome do rolinho primavera do Titi. E nada de chamar de rolinho primavera, porque não é rolinho primavera. É um spring rose. Então a gente vai fazer essas duas receitas aqui, simples, fáceis de fazer, diferentes, para você incrementar o seu cardápio no final de semana. Além dessas receitas, que são uma maravilha, e estamos ao vivo, e você pode participar com a gente discando naquele número que a gente sempre fala, 1821-08521, tirar as suas dúvidas sobre o pato a chinesa, não é o pato a pequim, hein? Porque depois fala que esse aqui é a pequim, mas não é, porque o pato a pequim é inteiro. Esse aqui eu só vou fazer coxa sobre coxa. Sobre o pato, ou então sobre o Spring Rose, você pode ligar para a gente, 1821-08521, participar através do nosso Twitter, através do nosso Facebook, e por aí vai, beleza? Além dessas receitas deliciosas, hoje temos também a presença de um convidado, como todas as semanas. E hoje é um convidado muito especial para falar sobre um negócio muito, mas muito legal, gente. Um negócio que eu gosto bastante. Vamos lá. Aqui com o meu amigo, olha aí. Danilo Bueno. Tudo bem, Danilo? Tudo bem, Danilo? O Danilo é sommelier. Por favor, meu caro amigo Luiz Bison, me mostre o que ele trouxe aqui para incrementar o nosso programa. Olha que coisa linda, gente. Hoje nós vamos conversar sobre vinhos e cervejas, sobre essa enogastronomia que está super em alta, não é, Danilo? Sim, é uma tendência, né, Gabriel? As pessoas hoje, elas querem saber como valorizar mais a comida, receber bem em casa, e nada melhor do que aprender um pouco sobre vinho, sobre cerveja, que a gente acha que cerveja é tudo igual, né? A cerveja acha que tem que ser aquela estupidamente gelada, que tem que ser, e é tudo igual, aquela loira, ou então a boque lá, né? Mas tem vários tipos, né? Tem, tem vários tipos e várias escolas, né? Várias maneiras de se fazer. Olha só, e dá uma olhada aqui nos rótulos. Isso aqui é uma delícia! E aí, beleza! Bom, então, vamos começar com a receita? A receita do pau, olha aí. O Luiz está ali, está hipnotizado, nosso câmera. Vai para a receita aí, meu filho, senão os negos vão ficar todos doidos aqui. Só cerveja, vinho e a coxa de pato aqui, que o nosso estagiário adora também. Tem duas coxas de sobrecoxa de pato, uma colher de sopa de molho shoyu, duas colheres de molho roisin ou molho de ostra, cinco fatias de gengibre, uma xícara e meia de água, um quarto de vinagre branco, mel, cebolinha a gosto, três colheres de sopa de açúcar. Para acompanhar, eu fiz um, vou fazer um molhinho de ameixa, um molho agridoce de ameixa também, ele é um pato agridoce com molho agridoce. Uma colher de sopa de óleo, gengibre, ameixas sem caroço, porque ninguém quer quebrar o dente, canela, anis estrelado, duas colheres de sopa de vinagre, shoyu, duas colheres de sopa de açúcar mascavo. Beleza, gente, vamos lá. Eu vou começar com o seguinte, vou começar fazendo o... aqui eu tenho as coxas de sobrecoxa de pato. Antes que o pessoal comece a ligar aqui perguntando, Gabriel, posso fazer isso aqui com frango? Já vou logo avisando, dá uma olhada na cor da coxa do pato, gente. A cor é vermelha, a carne de pato, ela tem uma coloração escura, logo ela tem um sabor bem mais forte que o do frango, ainda mais aquele frango de granja que não tem gosto nenhum e a carne é branquinha. Esse aqui é bem mais forte, por isso que eu acho interessante. Hoje, pato, você encontra aí nos mercados, congelado e é muito gostoso. Eu vou pegar essa coxa de sobrecoxa de pato, temperar com um pouquinho de sal e vou colocar ela uns dois ou três minutinhos na água fervente, para que ela dê uma breve cozinhada aqui, tá? Só um pouquinho na água, para que ela dê uma leve cozinhadinha. Enquanto isso, eu vou fazendo a laqueadura, vamos dizer assim, que eu vou deixar ela laqueada, vai ficar um pato laqueado, vai ficar um pato com uma casquinha doce. Para isso, eu vou colocar em uma panela um pouquinho de mel e os doces e os molhos e tal, né? Agora, Danilo, a gente está fazendo aqui um pato. O que iria bem com esse pato aqui que eu vou fazer? Você deu uma olhada nos ingredientes, eu vi que você já estava dando uma olhada, o que vai na receita, o que você acha que vai bem nisso aqui? Normalmente o pessoal pensa que por se tratar de ave, né, então já... Pato já é um negócio de ferro, porque o pessoal fala que carne de aves é vinho branco e vai vinho branco. E a gente tem aí o pato e o avestruz com uma peculiaridade, né? São carnes bem vermelhas. Então, pode-se, de acordo com o que você for preparar o pato, utilizar o vinho branco mesmo, Gabriel, ou você pode utilizar um vinho tinto. Vai muito dos ingredientes. Como esse pato, ele tem uma preparação especial, que ele vai para o agridoce, normalmente nós vamos para um vinho tinto. E um vinho tinto que pode ser utilizado com ele, você pode ir tanto para o Merlot, você pode ir para um Tempranilho. Tempranilho é uma uva fantástica, que ela tem um paladar bem feminino, então, algo mais adocicado, mais prazeroso de se tomar. O que seria esse paladar feminino? É um paladar menos tanino, equilibrado? É um vinho mais redondo, como nós costumamos dizer, porque ele tem um dulçor mais acentuado, sem levar açúcar na formulação, e ele tem um tanino mais controlado, mais domado, domesticado, digamos assim. Aliás, esse açúcar na produção é um negócio que gera bastante polêmica, né? Porque nós vivemos no Brasil e agora o pessoal que está começando a descobrir essa arte de se beber vinho. E aí todo mundo, pelo menos eu que tenho restaurante aqui, você que trabalha em restaurante em São Paulo, você já deve ter visto bastante a gente virar e perguntar, mas não tem um vinho mais doce? Exato. E o que é esse vinho doce e como utilizar ele, como fazer com que as pessoas gostem de um vinho seco e por que o vinho seco é melhor para acompanhar a alimentação? É o seguinte, tem duas classificações de vinho, Gabriel. O vinho fino e o vinho de mesa. O vinho de mesa é aquele mais comum que nós encontramos, que era muito produzido, ainda é muito produzido, mas era muito mais comum no Brasil, há uns 30 anos atrás, que eram aqueles vinhos de garrafão, né? Que são feitos de uva de mesa, por isso que leva o nome de vinho de mesa, uva comum. Miágara. Miágara, Rubi, Bordeaux e outras tantas, né? Santa Isabel e por aí vai. O vinho fino, ele é feito de uva vinífera. Então não é uma uva que você come, é uma uva específica para você fermentar. Cabernet Sauvignon. Temos só de uva vinífera, mais ou menos 1.500 variedades. Nossa, então não dá nem para citar. As mais comuns, né? Nós temos Cabernet Sauvignon, Merlot, temos a... Isso falando das tintas, tem Pranilho, Malbec, Pinot Noir, Egeodola, uma infinidade. E daí vai para as brancas, né? Que as brancas são as mais aromáticas. Chardonnay, temos a Vionier, que fazem magníficos vinhos de sobremesa. A Chardonnay, por exemplo, ela faz os champanhes franceses, as espumantes nacionais. Nossa, então isso tem uma variedade muito maior e as pessoas... Como que ela faz para aprender a gostar de um vinho seco? Vamos dizer assim. Então, aí tem até uma diferença, o pessoal fala vinho suave, né? É, o vinho... Ah, eu gosto de um vinho suave, não gosto de um vinho seco. E daí, o que que acontece? Esse vinho chamado de vinho suave, é o vinho de mesa, que ele recebe adição de açúcar para ficar fácil de beber, porque ele é horrível. É ruim. O vinho de mesa seco é horrível. É muito bom para a gente utilizar para temperar. Para temperar carne, para... Para temperar carne, ele vai muito bem, exatamente. Porque é baratinho, né? Já o vinho fino, não. Ele é mais elaborado e não entra açúcar nele. É utilizado o açúcar residual, que é chamado, que é da própria fruta. E daí é que vem aqueles gostos de, vamos dizer assim, de chocolate, que o pessoal fala, os enólogos, os sommeliers, como você, né? Que acham o gosto... Fala uns gostos aí que você já encontrou em alguns vinhos. Já encontrei couro, já encontro... Gosto de couro? Gosto de couro. Já encontrei aromas nada muito agradáveis, como pelo de animal molhado. Ah, é? Fala de... Cheiro de cachorro molhado. Tem, tem dessas coisas. Que isso é a madeira. A madeira influencia. Você tem vários tipos de carvalho. Você tem carvalho francês, carvalho americano, carvalho tcheco. Cada um deles contribui de uma determinada maneira. O carvalho americano, ele puxa mais as notas chamadas rústicas, né? Então você tem couro, você tem presença animal. O carvalho francês, ele já traz nuances bem sutis de frutas, de flores, algo mais aprazível. Mas não quer dizer que um vinho que seja feito com carvalho americano seja ruim. Pelo contrário, ele é surpreendente. É muito bom. Aí, ó. Por isso que o vinho é tão legal. Você tem tantas vertentes e tantos... Sim. Jeitos pra você degustar e tantos sabores que você pode sentir. Então as pessoas devem conhecer. Ó aqui, gente. Eu coloquei. Fiz um caramelo. Você gosta de cozinhar também, né? Sim. Além de beber vinho, cozinha. Você tá fazendo faculdade de gastronomia, né? Faço, faço gastronomia na MBA. Já trabalhei bastante tempo também em cozinha. Mas você prefere trabalhar na cozinha ou no salão aí, vendendo os vinhos e mostrando os vinhos pras pessoas? Eu gosto de fazer uma mescla das coisas. De produzir um prato e depois de apresentar o vinho pra harmonização. Principalmente quando faz um prato bem diferenciado e que esse prato é escolhido no salão, de fazer a apresentação já levando o vinho e recomendando a melhor maneira pra degustar. Ah, e olha só que interessante, gente. Aqui eu coloquei um pouquinho de molho de ostra, gente. O que é um molho de ostra? É um molho produzido através das ostras que são cozidas durante muito tempo. Esse é um tipo de molho que você vai encontrar em lojas especializadas de comida japonesa, comida chinesa e tal, comida oriental. Vou colocar um pouco de molho shoyu aqui. Tudo isso pra fazer esse que a gente chama a laqueadura, né? Que vai deixar isso aqui cozinhando depois por cima do pato e vai dar um gosto super especial pra ele. Vou colocar um pouquinho de gengibre. Olha aí. E aqui a laqueadura já tá pronta. O pato também ali, ó, depois de 5, 6 minutinhos na água, ele já tá cozido no ponto que eu preciso. Aí é só eu colocar ele numa forma e vou passar essa laqueadura por cima dele pra que ele vá cozinhando. E depois eu vou colocar ele no forno até que ele fique bem assado e bem gostoso. Agora, o que a gente tá vendo aí, que você tem diversos tipos de vinhos. E eu queria que você falasse sobre o vinho nacional, o vinho brasileiro. Muita gente já coloca nessa ideia que o vinho brasileiro é aquele vinho de mesa. Pelo menos na época que eu fazia faculdade tinha um preconceito enorme. Mas o Brasil tem crescido bastante em qualidade de vinho. Você pode, Bebê, você pode, assim, ser um degustador de vinho com vinhos nacionais e gastar pouco? Pode ser um degustador de vinhos nacionais, economizar, não pagar nenhum absurdo e principalmente se surpreender. De 20 anos pra cá o Brasil vem investindo muito na produção de vinhos. E os nossos enólogos, que são os profissionais que escolhem desde a variedade da uva, o campo onde vai ser feito o plantio, o método de processo, enfim. Toda a produção são treinados nas melhores escolas francesas. Principalmente Bordeaux e Borgonha. São duas regiões francesas que produzem os melhores vinhos do mundo. E pra você ter uma ideia, Gabriel, nós temos o título de melhor produtor de espumante depois da França. Os espumantes, é, isso tem ganhado bastante, muitos prêmios dos espumantes brasileiros, né? Tirando a champanhe, que é o vinho espumante francês produzido na região de champanhe. Não pode ser produzido em nenhuma outra parte do mundo, né? Exato. Champanhe não. É, ele é produzido, é o mesmo tipo de vinho, porém a nomenclatura champanhe, ela é destinada apenas aos vinhos daquela região. Assim como os espumantes são brasileiros, na Argentina se usa o termo champanhe, e os haste italiano. Então, a espumante brasileira é muito respeitada. Ela ganhou alguns prêmios também, né? Ganha em números. Uma fabricante nacional, chamada Cavegás, é o melhor espumante do mundo. Ganhou como o melhor espumante do mundo? Sim. Quanto sai uma garrafa de um espumante desse nacional? Aproximadamente 100, 120 reais. Nossa, e você pensando que vinho nacional só vendia por cincão, né? A ideia do povo aí, ah, vinho bom é vinho francês. E muitas vezes vinho francês não é tão bom, não é? Exatamente. Tem aqueles vinhos, principalmente que se encontra em supermercado, vinhos franceses, que você olha no rótulo, ele tem a identificação de vinho de mesa. Ou seja, aquele vinho mais simples que você consome. Eu tenho alguns amigos que estão morando na França que consomem esse vinho, que nós pagamos aqui 30, 40 reais, consomem ele a 1 euro. E aqui você pode consumir, às vezes, um vinho nacional com um valor agregado muito melhor, pagando mais barato do que esses 20, 30 reais. Exatamente. Principalmente os vinhos da região sul do Brasil, da Serra Catarinense, do Vale dos Vinhedos, da Campanha Gaúcha, da Serra do Sudeste, que fica no Rio Grande do Sul, são vinhos formidáveis. E mais ou menos na casa dos 40 reais. Os vinhos mais caros, que são os espumantes, é porque o processo também leva muito mais tempo. É, tem tudo. Outro dia eu vi aquele negócio que a produção do champanhe, o cara tinha que mexer a mão cada garrafa. Era um negócio super delicado, né? E eu acho que para os espumantes brasileiros também deve ser assim. Sim, porque utiliza-se muito o método champanhe de Dom Perignon, que ele que começou a fazer a champanhe, que você leva duas fermentações e a segunda fermentação dentro da própria garrafa. Então, o que ele faz? Na segunda fermentação, a garrafa, ela fica inclinada mais ou menos 30 graus, porque todo aquele fermento, a levedura, ela desce e se concentra na boca. Depois é congelado com nitrogênio e se faz a degola, que é a retirada com a tampa de todo aquele fermento. Aí volta-se a garrafa, enrola-se e deixa ela novamente descansando. E você tem um ângulo certo de virar. É sempre isso. Só que o profissional que faz isso, ele já tem a prática, ele vai trabalhando diversas. E uma espumante, ela leva em torno de 6 anos para ela ficar pronta para o consumo. É isso que às vezes o povo não vê, o tanto de trabalho que se dá para fazer. Às vezes o cara olha assim, ó gente, vou colocar o pato no forno. Deixa eu só mostrar para vocês que eu passei a laqueadura aqui por cima, então ela ficou bem bonito, bem brilhante e essa laqueadura vai meio que dar uma secada na pele. A pele vai ficar bem sequinha e bem gostosa com a parte dentro muito saborosa, porque o pato ele já é bem saboroso e bem gordo. Mas uma coisa que o povo não vê é o trabalho que dá, né? Às vezes um refrigerante, o tempo que demora para o cara fazer é meio dia, o cara faz lá 50 litros e o negócio desse demora 6 anos para o pessoal fazer, 6, 8, 10 anos. Sim. Às vezes não tem vinho aí que precisa de 15, 20 anos. Para você ter uma ideia, tem um vinho que ele é tido como o melhor vinho do mundo, né? Nós temos aí dois, o Romane Conti e temos também o Chateau Petrus. São vinhos que você não consome antes de 30 anos, porque senão você vai perder. Você não sente aquele buquê que é chamado, que são todos os aromas especiais do vinho. Você não vai sentir aquilo, nem o paladar, ele vai ficar travado. Gente, isso é muito interessante, dá para a gente conversar bastante. Eu fiz o pato aqui, no próximo bloco a gente começa com a receita do molinho, que vai acompanhar esse pato e também vou fazer o rolinho Spring Roar. E daqui a pouco a gente volta, daqui a pouco eu vou falar sobre cerveja. Não perde. 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 Obrigado.